Rive e ras fazendo promoção pra você, acredite se quiser, aquelas coisas básicas que você ficava babando assim Ai eu queria comprar, tá caro, tá tudo em promoção Tudo facilitado em 3 vezes Olha, tá demais, pra você ter uma ideia, tem um presente pra você que não é nem promoção, é presente Esta calça aqui, lindésima, quanto à vista Celso? 4,900 4,900 Um pagamento de 4,900 Gostou? Demais, é uma raza Agora, o resto, deixa eu colocar ela aqui O resto, 3 pagamentos de... 3,900, qualquer peça Baratésimo, olha essas camisas aqui, são em tricolina e Celso Tricolina e Saja, cores do verão já Lindas, 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 3 pagamentos de 3,900 Essas eu vou te mostrar rapidinho, porque são de babá Qualquer uma dessas, tem vários exercícios, vários modelos Isso é só uma amostra, tem muito mais lá Olha aqui, olha que camisa, olha que arraso 3 de 3,900 E aqui, você vai encontrar bermudas, calças, calças em Saja Olha que calça linda Calça jeans com detalhes, sem detalhes 3 parcelas de 3,900 Ou 20% à vista Vai facilitar em 3 pagamentos, 20% à vista Domingo das 9 às 18 Promoção até sábado que vem Rua Jax Félix 35 e Rua Peruleão 118 531, 3169, Ribi Rosa, não perca de jeito nenhum Ô Pé, se perder vai dar certo Concei